Música Quando eu vi as pessoas falando, você quando assiste, você fica só pensando, né? O que era que eu ia contar da minha trajetória, né? O que eu acho que poderia contribuir para as outras pessoas, né? Mas agora, aqui, nesse momento, é difícil de lembrar. Eu acho que tem muitos fatores que influenciam. Por causa da minha educação, do histórico familiar, as pessoas na minha família trabalham no serviço público. Então, sempre foi, para mim, a melhor maneira, a maneira que eu consegui imaginar que eu poderia retribuir a educação pública boa que eu tive. E, de alguma maneira, contribuir e fazer a diferença com a psicologia, que é uma ciência que pode ajudar tanto em tantas áreas. Tenho, tenho alguns familiares que são e foram servidores e que nunca desistiram, assim. A pessoa que mais, quem mais eu me inspiro é na minha avó. Ela era uma dona de casa e, aos 40 anos de idade, ela resolveu estudar direito. Daí, ela fez vestibular, estudando escondida, porque meu avô não deixava ela estudar. E aí, ela passou. Inclusive, chegou a passar no concurso do MPU, mas daí ela não veio porque tinha que ficar lá cuidando dos filhos. E meu avô não deixava ela viajar, né? E não queria fazer essa mudança de vida junto com ela. Ele também era servidor, então, ele também não podia deixar o órgão dele lá. Já faz um tempo que eu faço prova, né? Se você for contar. Mas, os que eu tenho feito de psicologia, né? Foi desde o final da graduação. Na verdade, eu fiz colação especial na universidade para poder assumir o concurso que eu fiz para a prefeitura. Mas, era para tempo horário, cargo temporário. Daí, eu saí da universidade e comecei direto trabalhando na assistência social. E, depois, fui trabalhar na saúde, na prefeitura também. Já tinha feito algumas vezes para cargos gerais, né? TRE, Banco do Brasil. Mas, não tinha me dedicado tanto aos estudos como eu consegui me dedicar na psicologia, né? O fato de ser uma disciplina que me interessa muito, da qual eu gosto muito, facilitou o estudo. Mas, aí, também, depois, estudando dentro dos concursos de psicologia direito, mais uma vez, eu também fui percebendo que essas áreas também me interessam. Também tem muito a acrescentar. E, eu fui descobrindo coisas novas, né? Fui ficando encantada com a possibilidade de ter mais conhecimento acerca de como as coisas funcionam, né? Na sociedade. E, como ter esse conhecimento e passar esse conhecimento para as pessoas também pode ajudá-las, né? A conhecer seus direitos, conhecer sua cidadania, que é tão importante. Então, eu comecei, fiz esses dois concursos, né? E, resolvi fazer concurso para outros estados, né? Comecei a ver, conheci o material do Alisson. Uma amiga, colega de trabalho, me indicou. E, aí, gostei muito. Vi que fazia diferença, né? Na primeira prova que eu fiz, eu não estudei muito. Mas, já tive um bom resultado no TJ São Paulo. Assim, um resultado bom para a minha expectativa, né? E, daí, então, fui ficando mais empolgada para estudar, né? Fiz TJ Pernambuco. Fiz a Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo. E fiz a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que é o concurso no qual eu passei, né? Fiquei em primeiro lugar. Na verdade, eu fiquei em segundo a princípio, mas gritei e pedi ajuda do Alisson. A gente fez um recurso e, aí, eu consegui a pontuação e fiquei em primeiro. E, acabei de assumir. Estou lá, morando em Manaus, agora. E, só fico me lembrando do Alisson falando, né? Vocês só querem ficar perto da família, né? E, eu ouvi, né, isso que ele falava e pensei que eu queria, né? Eu quero, na verdade. Eu ainda tenho essa aspiração de, de repente, daqui a uns anos, voltar a morar em Fortaleza para dar apoio, suporte à minha família. Mas, eu achei que, nesse meio, né? Eu podia ter uma experiência num outro lugar, né? Que seria, poderia ser muito enriquecedor para mim. E, eu estou lá, né? Com essa, muito satisfeita, muito feliz. Estou gostando muito do órgão. E vou continuar estudando, né? Se aparecer outros concursos que eu acho que possam ser interessantes para mim. Então, eu vou continuar fazendo. O concurso que eu passei foi organizado pela Fundação Carlos Chagas. E, as últimas provas que eu tenho feito, né? Foram todas da FCC. E, eu me adaptei muito bem ao estilo da FCC, né? Eu viajei um pouco, fiz prova da Consuplan, na Câmara Municipal de IBH. Fiz outras bancas, mas nenhuma eu fui tão bem e me adaptei tanto quanto à FCC. E, em relação aos estudos, né? Às referências, na maior parte, praticamente tudo que eu estudei foi a partir do material do Alisson, do material do Psicologia Nova. Eu sempre assistia às lives, toda semana, quando não podia estar ao vivo. Eu assistia depois, quando tinha tempo. Saí vendo vídeos antigos, os periscopes. E, tudo que tinha gravado na internet, disponível do Psicologia Nova, eu assisti. Na tentativa de ouvir a experiência das pessoas, né? Por mais que, muitas vezes, eu não compreendesse o que as pessoas estavam falando, né? Mas, depois, quando eu passava pela experiência, quando eu chegava nesse momento, eu lembrava do que eu tinha ouvido, do que as pessoas tinham falado, né? Algumas pessoas diziam, ah, em tal momento você se sente assim. E, para mim, era muito mais fácil de lidar, porque eu já sabia que aquilo era, de repente, uma parte do processo. E me sentia mais segura, né? Já tinha ouvido as pessoas falarem sobre estratégias para lidar com essas dificuldades. Quando decidi, quando eu vi que fazer concurso era uma boa, que era uma coisa que era realizável se você se dedicasse, eu resolvi sair do trabalho para ficar só estudando. Então, desde que o Alisson falou as primeiras vezes sobre o concurso da CLDF, os meus olhos brilharam e eu resolvi começar a estudar. E saí do emprego e fiquei estudando full time. É difícil pra caramba, mas eu achava que, se eu desse o gás por um período curto de tempo, eu podia alcançar mais rápido os objetivos e isso ia me dar mais gás de continuar estudando. Eu achava que, se eu fosse muito devagar, ia levar muito tempo até que eu conseguisse vivenciar uma situação melhor. E eu achava que eu ia cansar, não sei. Eu tinha essa impressão que, se eu pegasse um curto período de tempo e me dedicasse bastante, tentasse de toda forma me cercar das pessoas, ouvir a experiência das pessoas. Eu fiz, durante um mês só, um coach com a Annelise, do Psicologia Nova. E, por mais que eu não tenha feito muito tempo, foi uma experiência muito legal de você se ver. Eu sabia, eu identifiquei quais eram as situações que provavelmente seriam mais difíceis pra mim, quais seriam os meus problemas, o que era que ia ser mais difícil de eu realizar diante das minhas limitações. E, ao longo do tempo, fui tentando criar e descobrir estratégias de lidar com essas minhas dificuldades. Não, português é ótimo. Eu adoro português. Eu assisti, eu, a princípio, muita coisa de português eu não lembrava, né? Mas, daí, assisti as aulas do professor Marcondes, gostei muito. E, um tempo, alguns meses dedicados foram suficientes pra eu construir uma base e depois eu não estudei mais. Eu ficava só fazendo questão. O que eu tenho mais dificuldade, acho que são as disciplinas de direito, né? Que eu não era próxima, nunca tinha estudado, então comecei a estudar agora. Então, é muita novidade, né? Muita coisa. Tem muito detalhe, né? Legislação. Então, foi o que eu tive mais dificuldade de me adaptar. Como é que você fez pra mim? Tive, tive muita vontade, né? Mas, como eu também ouvia, pelo fato de eu ter ouvido muito os vídeos de outras pessoas falando sobre o processo delas, eu entendia que era mais uma parte do processo, né? Que era sempre cíclico isso, né? Eu sempre tentava me lembrar, né? O que todo mundo fala. Se você continua, se você persiste, em algum momento você chega a um resultado, né? Você vai, cumulativamente, conseguindo, né? Ganhar mais habilidade, né? As coisas já viram rotina, por exemplo, o que pode gerar estresse em alguém, né? Que a rotina, por exemplo, no dia da prova, pra mim virou tranquila. Já não chegava mais nervosa na prova, porque aquilo ali tudo era o que eu fazia sempre. Acho que, sei lá, eu tava fazendo uma prova por mês. Então, minha mala virou mala de viajante, tinha lá separadinho já tudo, e virou a minha nova rotina, né? Eu acho que você tem que se abrir, né? Vão ter muitas mudanças na vida, né? A parte mais difícil, eu acho, era a vida social, né? Ter que dizer não pros amigos, pros familiares, às vezes. Mas pensar que a gente faz isso pra alcançar um objetivo, né? É momentâneo e, enfim, em outro momento você pode, inclusive, construir melhores possibilidades pro futuro, né? Se você se preparar e se afastar um pouco durante um momento, mas você tá construindo outras opções, né? Eu fui pra defensoria, né? Fiz o concurso, porque quando trabalhei na assistência social, né? A gente conheceu um pouco do trabalho da defensoria, né? De um trabalho mais psicossocial. E é um trabalho com o qual eu também me identifico muito. Eu me identifico com outras áreas da psicologia, mas com essa também. E quando eu vi o concurso pra defensoria, eu comecei a pesquisar, né? Eu acho que é uma parte muito importante. Às vezes, quando a gente tá se preparando, a gente se foca muito na remuneração. E a remuneração é só um a mais, né? Na maior parte do tempo, a gente vai estar ali lidando com a situação de trabalho que a gente precisa gostar e se identificar um tanto. Então, eu saí pesquisando na internet, né? Tem muitas pessoas que falam sobre o trabalho nos serviços, nos órgãos. E eu achei que tinha muito a ver com quem eu sou, com o que eu penso. Então, eu espero me identificar muito e espero poder contribuir também, né? A Defensoria Pública do Estado do Amazonas é um órgão muito novo, né? Tá começando a crescer agora. E as pessoas também estão todas envolvidas, querendo que a Defensoria tenha um papel de transformação social. Então, estar junto dessas pessoas que estão todas querendo trabalhar, preocupadas com o resultado do trabalho, né? Elas não estão lá trabalhando focadas em receber a remuneração e, por acaso, descansar. Elas estão preocupadas em prestar um serviço. Então, eu acho que isso, para mim, foi decisivo. Até na hora de estudar. Eu me lembro, assim, que quando eu estava estudando, o fato de eu gostar de me interessar pela área me fazia ter mais ânimo, ter mais exposição. Porque eu achava que eu ia ser feliz nesse lugar, né? Então, as minhas expectativas são altíssimas. E as expectativas deles também, né? Quando eu chego lá, todo mundo olha para mim com sorriso no rosto, satisfeito por ter um psicólogo e querendo mais. E também tem muita gente querendo ir trabalhar lá. A gente espera que, depois, o órgão consiga trazer mais servidores, mais psicólogos. Porque é um trabalho, um conjunto que a gente pode fazer lá, que pode repercutir na vida de muitas pessoas. Todo mundo tem limitações. Todo mundo tem dificuldades. A gente supõe que, às vezes, uma pessoa está numa situação mais fácil do que a outra. Eu tive muitos privilégios nesse processo. Porque pude sair do trabalho e me dedicar integralmente. Pude viajar. Mas, ainda assim, eu me deparei com várias outras dificuldades. que ser estudante profissional gera, né? E aí, eu tentei fazer isso. Eu tentei não fantasiar a respeito de como seria se eu estivesse numa situação diferente. E lidar com o que surgisse. Lidar com as dificuldades e com o que estava ali. Então, eu estava sempre tentando achar um meio novo, uma maneira nova de olhar para aquilo que estava me atrapalhando no processo. E tem dia que é difícil, tem dia que você não sai do lugar, mas o que é importante é continuar. Não tem muito segredo. É seguir. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.